Socorro que fala, socorro que fala, vem. Não tem coragem? Vem. Com ou sem coragem? Vem. Vem se atualizar. Mona! Gente, e o perigo do Líbano agora entrar no babado na guerra em Israel? Por quê? Porque agora eu vou explicar pra vocês. Já sabem, agora vou fazer aqui o nosso resumão, né? Muito bom dia, no sábado, que a gente tá correndo um risco muito grande no mundo. Vou fazer um resumão pra vocês de tudo que tá acontecendo lá. O que tá acontecendo lá é o seguinte, vocês se lembram que alguns homens da Palestina tentaram entrar pela fronteira do Líbano? Pois é, Israel foi e bum! A hora que Israel foi e bum, o Líbano falou, opa, acho que nós vamos entrar nessa com aquele grupo Hezbollah, que é um grupo perigosíssimo também. Certo? Certo. Aquela ordem que Israel deu 24 horas pra sair os civis, as mulheres, as crianças dos civis, né? Ali da faixa de Gaza, porque eles vão bombardear com tudo, é impossível de se cumprir. Então eles agora deram uma amenizada, porque obviamente o objetivo não é a morte dos civis, então eles deram uma amenizada pra ver quanto tempo eles vão conseguir retirar a maior parte dos civis pra ver com tudo em cima. Mas a retirada dos brasileiros pelo Egito, que o Egito concordou, também não tá sendo possível. Por quê? Porque houve uma explosão, bombardearam ali por onde eles iam sair, e aí não tá dando pra sair, não tá assim tão fácil. Mais de 150 brasileiros deixaram o Brasil pra lutar na guerra em Israel, foram convocados. O que quer dizer isso, Betinha? Quer dizer que a guerra, o conflito, continuará por tempo indeterminado, tanto que eles estão requisitando gente no mundo. Tá? Tá. Tem gente falando. Ai, mas Israel fez pior... Gente, desculpa. Parem, parem, parem. É por isso que a guerra existe. Aqui a gente tá falando da Palestina, tá falando do Hamas. Outra coisa, Israel nunca fez um ataque desse jeito. O que que eles queriam? Eles estavam provocando, cutucando a onça, com a vara desse tamanho, esperando o quê? Que Israel dissesse muito obrigada, vamos tomar um café? Não, né, gente? Israel é uma potência, eles sabem disso. Bem, isso quer dizer o seguinte, a Arábia Saudita disse que Riad, né, que é lá um dos países árabes mais importantes, falou o seguinte, que vai suspender as conversações sobre um acordo com Israel por enquanto. Entenderam? O ping-pong lá da Coreia do Norte avisou os Estados Unidos que o risco de uma guerra nuclear é eminente. E a Rússia, hipocrisia que fala? A hipocrisia que fala, Mona, a Rússia condena os ataques de Israel contra a Síria porque é um ataque contra a humanidade. A Rússia, filho da Putin, é. Mona? Só de olho. Que isso, gente? Tão brincando com a gente? Bom, e mais uma brasileira foi confirmada, né, como vítima daquele ataque do Hamas na rave que tava desaparecida e foi confirmada. Gente, aí teve uma outra brasileira na Palestina falando do desespero que eles têm pra conseguir sair do local, etc, que é muito difícil. Gente, pelo amor de Deus, parem de confundir Hamas com palestinos, parem de confundir Israel, território, com Israel bíblico, que eu não vou falar aqui porque eu não entendo, eu não sou conhecedora da Bíblia, eu só sei o seguinte, que na Bíblia tem aquela coisa assim, povo de Israel, Israel bíblico, Israel território cedido pela UNO, tá certo? Parem de confundir as coisas, vamos a energia boa vibrar pra que haja paz, porque a França já decretou estado de alerta com relação à segurança. Por quê? Por minha causa que não é, muito menos da Betinha nem sua. Então, gente, fica atento, tá bom? Eu vou trazendo pra vocês aqui as informações que não são as melhores. Fica atento também, amanhã às 18 horas, quando estiver terminando esse feriadão enorme aí do Brasil, 18 horas tem o quê? A volta do Das Duas Uma estreia Léo Dias, Leonardo Dias aqui comigo, Das Duas Uma. Ah, agora a Betinha falou, agora nós vamos pegar o Leonardo. Vamos, não vamos, né? Bom, gente, eu vou falar o seguinte, eu queria falar, vou falar da festinha, da festinha do menino Ney, o homem Ney, o pai Ney, né? Daqui a pouco, mas antes eu quero falar o seguinte, gente, Manaus, hein? Vocês estão sabendo, que a mídia eu não tô vendo falar disso, né? Vocês estão sabendo do horror que tá acontecendo em Manaus? Olha isso, gente, olha o que era Manaus, olha o que tá Manaus agora. Foi em Manaus, foi tão bem recebida. Gente, o que que é isso? As peimadas na Amazônia, alguém vai fazer alguma coisa? A gente já falou pelo jeito, não, né? Tô esperando o quê? Manaus sempre sofre. Olha, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai indiciar o Bruno De Luca por omissão de socorros lá na história do Kaique. E o Kaique não tá querendo ver o amigo, Betinha, amigo da onça? Não, não tá querendo, é? Então tá, olha, eu vou falar um negócio. A Suzana Vieira ontem apareceu no alto dos teus. Ah, tchancha e uno anidos na Ana Maria. Ana Maria tem quantos? Tem 80 também? Não, não sei a idade da Ana Maria, não lembro. Eu só sei que a Suzana Vieira teve um câncer, apareceu lá. Ah, a Suzana é smart agent, tipo a gente, ó. 61 aqui, ó. Tamo que tamo. O que é isso, Mona? A Mona disse. Só de um olho. Aí a Carolina Herrera falou que mulher acima dos 40 é super deselegante usar cabelo comprido. Carolina, em homenagem a você, meu bem. Eu e a Mona. Mona, que idade você tem, Mona? Gente, que idade tem a Mona? Tudo isso, Mona? Você faz smart agent? A Mona tá bem, hein, Betinha, pra idade dela. A Betinha falou. É a Mona que melhor tá nesse mundo, né? Bom, vamos lá. Uma mulher, Betinha, veja se essa moda pega, meu Deus do céu. A mulher invadiu no Rio de Janeiro a casa do ex, pegou aquelas partes do periquito e rasgou com a mão. E o ex tem 68 anos, a mulher tem 31. A Betinha falou, mas a mulherada perdeu a cabeça, tudo. Que vacuna, quanta mulherada valoriza um periquito, ainda mais um periquito. Rasgada. Gente, a mulher, Mona, a mulher rasgou o periquito na mão. Assim, as partes, assim, aquelas partes redondas do periquito, rasgou com a mão. Eita! A mulher tem 31, homem e 60. Bom, e o padre usava os recursos de um hospital dos pobres, as doações que recebia, pra comprar imóveis, carro de luxo, vida boa. A Betinha falou, será que é só ele? Cabe investigar, será que é só ele, gente? Vocês entenderam por que não vai pra frente o mundo? Porque as pessoas, quando fazem uma... Por isso que não dá pra fazer doação. Porque a gente nunca sabe onde vai parar o dinheiro. Eu sou, olha, eu acho o seguinte, a doação tem que ir direto pra instituição. Dá pro padre que dá... Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá bom. Vamos falar o seguinte, vamos falar da festinha da Neymar. Ah, não, se fala da festinha da Neymar. E o Chico Centavos, que já tá beijando outras? Já tá beijando outras. A Betinha falou, a Luísa já dobrou o joelho? Dobrou o joelho pra quê? Pra agradecer o livramento? Acho que sim, né? Luísa, dobra o joelho, minha amiga. Bem, é o seguinte, olha. O Neymar fez uma festinha depois do jogo. Chamou umas moças. Pra quê as moças? Pra quê as moças? Pra quê as moças? Pra quê que ele chamou as moças? E aí, entre as moças que ele chamou, uma ficou com o Vini. E ela já disse que vazou. Vazou. Os prints. Que ele já estava se falando. A Betinha, vamos esconder. Esses jogadores, eles... Será que eles já se tocaram o que tá acontecendo? Já. E aí, o que que eles estão? A Betinha falou, então, nem aí. Porque eles estão usando as moças que os usam também. Eu te uso, tu me usas, ela me usa. Nós nos usamos, nós nos usais. E o escândalo acontece. Né? Então, tá por falar nisso. A ex lá do Antony, a Gabi, prestou depoimento de seis horas em Londres, gente. Seis horas. A Betinha falou, nossa, mas tem história, hein? Porque não é por causa do inglês que ela demorou seis horas. Seis horas. Isso daí vai ferver, viu? Vai ferver, pode esperar. Aí, a falar nisso, a ex do Neymar, a blogueira lá dos 40 minutos, vai fazer uma collab com a Uriac. Vamos fazer uma collab no Only. A Betinha falou, falta alguma coisa no mundo? Betinha, fica quieta, porque eu acho que falta, né, gente? A gente ainda vai descobrir coisas que faltavam. Porque a nossa imaginação não chega lá. Entendeu? Vamos fazer collab no Only. A Betinha falou, só falta nós três. Eu, a Mona e a Betinha entrar também lá. Bom, por falar nisso, gente, pra terminar tudo isso... Vinicius, se cuida, meu filho. Se eu sei que tu é solteira, mas tu te cuida. Que você tá no sprint, viu? Olha, deixa eu te falar um negócio, gente. A Record diz que vai ajudar, Betinha. Ai, gente, eu descobri um negócio pra segurar o brinco na orelha rasgada, igual a minha. Depois eu vou fazer um vídeo. Vocês querem? Eu vou fazer. Bom, aí, gente, a Record diz que vai ajudar a Cariúcha a limpar a imagem, a cancelar o cancelamento. A resolver... A gente, eu vou, mas escuta. A pessoa vai lá. Fala o que quer. Lacra. Né? E a Record é que é culpada? Mona? Só de olho. Bom dia.